Música Estranhas formas de comunicação surgem ano após ano em alguma região do nosso planeta. Talvez feitas por civilizações que vivam fora dele. Eu e minha equipe vamos em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Música Desde 2008, os campos de um pequeno município agrícola de Santa Catarina têm revelado ao mundo o fenômeno dos agroglifos. Seriam esses símbolos misteriosos mensagens enviadas por extraterrestres? Ipuaçu, o oeste de Santa Catarina, uma pequena região de agricultores onde metade dos seus habitantes são indígenas das tribos Guarani e Caigang. Moradores que têm assistido suas plantações receberem desenhos gigantes entre final de setembro e começo de outubro. Os agroglifos deixaram de ser exclusividade de algumas regiões da Inglaterra para enriquecerem o catálogo ufológico brasileiro e também o mundo graças às novas pesquisas realizadas no país sobre o impressionante fenômeno. O fenômeno começou há cerca de 50 anos atrás, na Inglaterra. Do nada, sem que ninguém tivesse uma explicação, começaram a pipocar aqui e ali esses sinais. E eles foram aumentando em quantidade. E aliás, dentro da Inglaterra era só no sudoeste em que o fenômeno se manifestava. Depois eles foram se manifestando em todo o país. E daí atravessaram as fronteiras da Inglaterra e foram para outros países, para quase toda a Europa. Mas esse fenômeno se desenvolveu por pelo menos 40 anos, sem nunca ter acontecido no Brasil. O que é uma coisa incompreensível, porque se você vir a literatura ufológica mundial, você vai observar que o Brasil contribuiu com praticamente tudo, em todos os segmentos da ufologia. E então ninguém conseguia entender porque que os agroglifos não aconteciam no Brasil. Até que num belo dia, no começo de novembro de 2008... No começo de novembro de 2008, dois agroglifos na região oeste de Santa Catarina, em Ipuaçu. Como é que tu descobriu? Como é que foi essa chegada em Ipuaçu? Veja, eu tinha acabado de me mudar, naquela mesma semana, de Campo Grande para Curitiba. Se eu estivesse em Campo Grande, eu não poderia ter investigado, porque eu estaria a 1.400 km. Mas em Curitiba, eu cheguei na sexta, no domingo o fenômeno aconteceu aqui, eu recebi a informação de um jornalista, ele falou, olha, surgiram um agroglifos aqui em Ipuaçu. Onde é Ipuaçu? Oeste de Santa Catarina? Ó, manda as fotos. Ele me mandou as fotos. Quando eu olhei, eu falei, nossa, o fenômeno chegou ao Brasil. No dia seguinte, eu vim até Ipuaçu. Não sabia onde era. Nunca tinha estado por aqui. Mas vim e verifiquei em loco os dois agroglifos, em duas plantações locais. Na hora, eu já falei, para quem me perguntou, isso é autêntico. Uma comissão de pesquisadores em todas as frentes se uniu para decifrar os símbolos nos campos do sul do país. Dentro da ufologia, a maioria dos casos são relatos de avistamento de luzes, são contatos, pessoas que dizem ter sido abduzidas, né? Mas são relatos e experiências que a gente não pode vivenciar, não pode ter o contato, né? A gente tem que confiar na pessoa. E no caso do agroglifo, não, né? Tu pode ir lá no local, a figura permanece na plantação depois que foi feita. É algo que a gente pode constatar, que a gente não precisa somente estar dependendo da opinião de pessoas. Nós temos equipamentos, levamos a campos equipamentos para comprovar, né? Esse fenômeno que está acontecendo. Então, em 2013, o primeiro agroglifo que a gente viu, ele foi próximo a casa do seu Valdemar Visoli. Era um agroglifo composto por 13 espirais que terminavam em uma forma de ampulheta, semelhante a isso. O agroglifo tinha mais de 60 metros de diâmetro, muito próximo da cidade. Seu Valdemar, onde é que apareceu o agroglifo aqui na sua propriedade? Foi pra baixo do mato, lá uns 50, 60 metros. E o desenho era muito grande? Como é que foi isso? O desenho dava assim, de um círculo ao outro, 70 metros de distância um do outro. E o senhor lembra o que era o desenho? O desenho era assim, era tantos centímetros de trigo de pé e tantos deitados. A distância do trigo de pé era igual ao do trigo que estava deitado. Era milimétrico, não tinha um centímetro a mais e nem um a menos. Nossa! E daí começava assim. E daí os círculos começavam e todos eles eram iguais. E como é que estava o trigo? Em que posição que ele estava? Tudo ele era dobrado a par do chão, a um centímetro e meio, ele não era amassado. Ele era dobrado que nem dobrar ele com a mão. Porque de pé dentro desse estrilho dobrado não tinha um cacho de trigo sequer de pé. O senhor chegou a ver algumas luzes naquela semana? Eu e a minha esposa vimos umas noites antes, ali umas 5, 6 noites antes, foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido. E daí tinha umas nuvens assim que o tempo estava meio com a chuva e apareciam aqueles raios por cima das nuvens assim. Era uma bola grande assim de fogo. Um enigma do universo? Um diálogo físico do planeta com seus habitantes? Uma manifestação meramente humana? Ou um contato extraterrestre enviado em partes que se conectam, feito por luzes de uma tecnologia que nós não conhecemos? As pessoas me perguntaram, por que em Ipoaçu? Não existe uma explicação, então, por que está acontecendo aqui nesse local? Pelo menos que nós cebamos. Agora, no ano seguinte, onde é que o fenômeno se manifestou de novo? Em Ipoaçu. E assim foi, foi por 10 anos. Quer dizer, quando eu falo em Ipoaçu, eu falo no entorno de Ipoaçu, vamos dizer, um raio de 20 quilômetros. Eu vim a todos estes casos, na hora que eu ia, eu era avisado. Quais são as características de um planeta? Um agroglifo real? A gente procura comprovar a autenticidade desse fenômeno. O que seria autêntico? Para os fólogos, autêntico é aquele agroglifo que tem características que não podem ser fraudadas por humanos. E aí a gente descobriu uma coisa muito interessante, que foi praticamente acidental. Naquela época, Ipoaçu não tinha nenhuma operadora funcionando. Então, você não precisava usar o telefone para Ipoaçu. Mas você estava dentro do agroglifo? O teu telefone tocava. Eu conversei sobre isso aí com os amigos pesquisadores de círculos da Inglaterra. Eles são chamados de circólogos. Que não são necessariamente ufólogos. Por exemplo, um dos grandes pesquisadores, um dos últimos pesquisadores, é o Gary King. Eu vi algumas das aparições aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Jevair. E ele me explicou que tinha visitado um agroglifo, um com seis pontas. Algo que eu já vi no Reino Unido. Ele me disse que vários estudos científicos foram feitos com essa formação. Agora, o Jevair é um pesquisador de OVNIs. E a diferença entre pesquisadores de agroglifos e pesquisadores de OVNIs é que os pesquisadores de OVNIs estão sempre atrás de uma evidência que vai provar para o mundo que algo está aqui. E você tem o outro lado que está dizendo por que eles estão aqui e o que eles estão querendo nos dizer. Eu estou interessado em qual é a mensagem. Ok, é por isso que eu falei sobre a geometria. A conexão com os círculos de pedra. O mesmo pensamento em fazer círculos de pedra está por trás dos agroglifos. E é sobre o Criador, é sobre a criação, é sobre a vida, é sobre qual é o significado da nossa existência. E quando eu falei sobre isso com os círculos de inglês, ele falou, nossa, a gente nunca viu esse fenômeno aqui, dos telefones. Eu fiz questão de fazer uma associação do fenômeno com os discos voadores. É natural que o ufólogo procure por fatos científicos, procure as razões do porquê disso ser diferente. Algumas plantas foram coletadas em Prudentópolis e levadas para análise. Fizemos a coleta de material de terra e de plantas de várias posições dentro do agroglifo e fora do agroglifo. E na análise de laboratório, foi comprovado que nessas plantas de dentro da figura, a vida microbiótica dali não se reproduzia. As plantas estavam totalmente esterilizadas. E isso foi constatado somente aqui no Brasil. E o que mais você descobriu diferente deles lá? Ou o que eles não pesquisaram? Nós descobrimos que nos primeiros dias de surgir do agroglifo, bem na sua área central, a alguns metros do chão, havia invisível. Alguma coisa emitindo pulsações eletromagnéticas. A gente consegue detectar esse pulso através de equipamentos. Assim como são ondas eletromagnéticas. Tipo um eletrocardiograma, que fazia isso aqui. E aí eu tenho a minha teoria a respeito disso. Eu estou esperando ter a possibilidade de confirmar. Os primeiros casos aconteceram quando nós aumentamos o nosso trabalho de busca por outras inteligências extraterrestres. O Projeto 7. E agora nós descobrimos que os agroglifos têm ondas eletromagnéticas. E se essa for a resposta do Projeto 7? E se isso já está acontecendo desde os anos 70, quando os primeiros agroglifos surgiram, e nós nunca tivemos essa informação, fomos descobrir isso em 2016. Umas cinco, seis noites antes foi visto umas luzes estranhas, mais ou menos naquele sentido ali. E era o quê? Era uma circunferência, uma bola? Era assim, era uma bola grande, assim, de fogo. Porque no início, os detratores da ufologia, inclusive até alguns ufólicos, falaram, ah, isso é fraude. É impossível desenhar um círculo perfeito mesmo no papel. Você tem que colocar seu compasso no papel para isso. Então, quando enxergamos um círculo de 25 metros em pé, sem nenhum buraco no centro, a gente precisa se perguntar, como isso foi feito? Ele não é massa cana do trigo, não debulha o grão do trigo. E o trigo, ele não é deitado, empurrado. Ele é dobrado. Ele é dobradinho a um centímetro e meio do chão. Todo ele é dobradinho, que nem fosse dobrar com a mão. Nós olhamos para a condição da linha da colheita no chão e descobrimos que não tem qualquer dano consistente. Nada parecido com tábuas quebrando, raspando e rasgando a plantação ao redor. Não tinha rastro nenhum. Não passou ninguém. Eu sou o que mora mais perto ali e não tem mais lua que segue para ir lá. Nós conversamos com pessoas próximas, casas próximas, e os relatos são os mesmos. Não ouvimos nada, não ouvimos ninguém de diferente. Somente está aí a figura e a gente não sabe explicar. Chegaram a dizer que eu fazia os agroglifos? Sim. Pô, eu fazia os agroglifos? Chegou um senhor aí e me disse assim, não, isso foram vocês que fizeram. Aí eu disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu jogo meu cítio contra a sua caminhonete. Agora, se o senhor errar 20 centímetros, o senhor perde a aposta dele. Ele não quis apostar comigo. Sim, sim. As pessoas podem entrar em campos de cultivo, fazer moldes com tábuas e fazer os desenhos. Os fazedores de ciclo, os circle makers. Mas eles também não fazem com as qualidades, com as características de um agroglifo. Fazem até muito bem, mas é a mesma coisa que você ter dois quadros da Mona Lisa na parede. Um especialista, ele olha e te fala, esse aqui é verdadeiro por causa disso, 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 disso. Essas demonstrações que as pessoas fazem são sempre durante o dia, na luz do sol forte. Elas são sempre feitas em um terreno muito plano, o que torna o desenho bem mais fácil de fazer. Eles danificam muito as plantações dentro da formação, por conta de todas as fegadas, pressões e batidas de bastões do chão para deixar os buracos, etc. Porque assim, você passa uma madeira, o trigo daí uma meia hora começa a voltar, fica de pé de novo. E as paredes do trigo, como ele é feito ali no desenho, as paredes do trigo ficam de pé. E quando eu fiz com a madeira, ele impura o trigo para fora. O trigo fica com uma inclinação. A maioria dos agroglifos que vimos, ou que já aconteceram, são cerca de 7 mil atualmente todo mundo, aparecem da noite para o dia, em um período relativamente curto da escuridão. Na Inglaterra, no alto do verão, nós temos só 5 horas de escuridão, e sabemos que a maioria dos agroglifos aparecem justamente nesse curto período de tempo. Eu tive o privilégio de ver uma formação surgir no raiá do dia. Quando eu levantei, era mais ou menos umas 7 horas por aí, o desenho estava pronto. Mas alguém disse que às 6 horas não tinha nada. E às 6 e meia, alguém viu que já estava feito. Eu vi alguns dos agroglifos que apareceram aqui no Brasil. Eu prestei mais atenção no ano passado, quando conheci o Gevaer. Foi interessante o Gevaer ter ido para a Inglaterra, conversado bastante comigo, e analisado a minha pesquisa, porque agora ele percebe que existe outro aspecto da pesquisa para ser discutido. O que isso significa? Eu não tenho a menor dúvida de que é uma forma de comunicação. Por que esse método? Não sei. Mas o fato é que os agroglifos são autênticos, eles são feitos com um desenho, são feitos com um propósito, um símbolo. Inclusive, aqui em Poaçu, eles evoluíram, né? Começou com desenhos bem simples, e se tornaram mais complexos. Por que tu acha que isso acontece? Esta é uma narrativa que vem acontecendo há 30 anos. Então, no momento, é uma comunicação contínua. Ainda não terminou. Mas pelo que já tiramos disso, sabemos que eles começaram com números, números e geometria. E eles foram mudando, ficando cada vez mais complexos, com soluções, por exemplo, de um quadrado dentro de um círculo, desenhos que incorporam números que às vezes não deveriam andar juntos. Mas mesmo assim, eles nos colocaram juntos de uma maneira harmoniosa, resolvendo problemas. Então, tem muitas lições na construção dessa linda narrativa, que parece tentar fazer uma coisa, que é ampliar a nossa mente. a nossa mente. O prenúncio de um agroglifo podem ser as luzes em uma plantação. E o avistamento de luzes depende de alguém preparado para esperá-las. E, Jevaiar, aqui em Ipuaçu, o que chamou a atenção nas características dos círculos comparados a outros círculos de outros países. Olha, uma coisa que chamou muita atenção é que a evolução do fenômeno aqui foi muito mais rapidamente do que lá fora. O agroglifo que apareceu na minha frente no dia 7 de julho de 2007, obviamente, é o mais especial no meu coração porque eu estava lá. E ser uma testemunha de algo que é milagroso, que aconteceu na sua frente, vai acabar recebendo maior destaque do que qualquer outro milagre. como é que era essa busca pelos círculos lá na Inglaterra? Quando é época dos círculos, você tem que estar de prontidão, né? Porque, embora durante o dia você pode não ver o campo, você pode ver as luzes. E as luzes são um elemento muito forte a favor da ligação do fenômeno dos agroglifos com as naves. Mas se eu tivesse que escolher um, por outro motivo que não fosse tão especial, acho que escolheria o rosto alienígena com o disco. Seria um bom exemplo de algo que é muito importante nessa área por muitos fatores. A construção, a forma como esse agroglifo era composto, todo feito por linhas e pontos, algo absolutamente engenhoso. O próprio tamanho, o fato ainda de estar localizado próximo de um radiotelescópio, ou seja, o tipo de tecnologia que usamos para tentar nos comunicar com o espaço, foi algo notável. E a mensagem específica deixada por eles de um jeito que podia ser traduzida para a língua inglesa. Eles fizeram isso em código binário usando zeros e uns, uma linguagem atual dos computadores. E essa mensagem era tão precisa, dizia, cuidado com os portadores de dons falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda dá tempo. Acredite, existe o bem lá fora. Nós nos opomos à decepção. E as últimas palavras eram, contato encerrado. Isso gera algum tipo de transmissão de comunicação. então eu acho que esta é uma mensagem geral para dizer que eles se opõem a toda forma de decepção e nos pedem para mantermos o foco em busca da verdade. Inscreva-se no canal do History no YouTube e acompanhe todas as novidades da série de carona com OVNIs. OVNIs.